Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um emprego dos sonhos. É assim que muitos brasileiros enxergam a carreira pública. Salário garantido todo mês, estabilidade, aposentadoria. Isso explica porque a cada ano o funcionalismo recebe mais e mais gente. Os servidores públicos passaram muito tempo sem uma legislação que garantisse seus direitos e deveres. Faltava também formalizar as penalidades para quem infringisse as regras de conduta num cargo público. Ou seja, ainda não havia um regime jurídico específico. Eu fui saber como era ingressar no funcionalismo público na década de 60. Música A história do funcionalismo público começou com a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Com a diplomacia real foi necessário trabalho administrativo. E os servidores estiveram presentes ao longo da história política brasileira. O seu Adão é um deles. Eu ingressei no serviço público em 1963. Existia o departamento, o DASP, Departamento de Serviço Público, que fazia algumas provas de admissão para datilógrafo. Continui estudando, me bacharelei e no tribunal eu fui sendo promovido. Eu fui promovido auxiliar judiciário, técnico judiciário e hoje sou analista judiciário. Ele mora em Brasília desde que ingressou na carreira pública. Ele conta que na época a cidade tinha sido inaugurada e recebia os primeiros órgãos públicos. Para conseguir passar em um concurso, o candidato tinha que saber datilografar. Era muito diminuto, porque foi muito no início de Brasília e uma das dificuldades que as pessoas tinham era ser datilógrafo. E como quem veio para Brasília já tinha uma certa idade, eram os nossos pais, as pessoas tinham que aprender datilografia. Tanto que eu fiz curso de datilografia e taquigrafia até no curso de extensão cultural da UNB. Aí depois que você se tornava datilógrafo, é que você tinha a possibilidade de ingressar no serviço público. Aqui em Brasília não tinha serviço. Você tinha que trabalhar em banco, em loja ou estudar. Eram as opções, né? Então, como as repartições estavam se instalando, né? Se fixando aqui, quem tinha a minha faixa de idade, 18, 20 anos, fazia concurso. José é analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça há 35 anos. Na época ele fazia um curso de eletricista de automóveis e estava sem emprego. Eu me lembro bem, o salário mínimo na época era 7.048 moedas da época. Não me lembro quais foram tantas mudanças. E o salário oferecido, que era de 11.084. Portanto, menos que dois salários mínimos. Ninguém se interessou na sala, só eu. Aí, ao invés de passar no quadro, ele me deu o edital. E eu me interessei, procurei, fiz o concurso, logrei êxito e vim para o STJ. Já há concurso em agosto de 1981. A concorrência era bem menor que hoje, por exemplo. Bem menor, porque o salário não era atrativo. A carreira pública não oferecia muitos atrativos. A iniciativa privada pagava mais e as pessoas buscavam isso. José lembra que a segurança profissional é o que mais chamava a atenção. As pessoas buscavam isso, estabilidade, a garantia, a certeza do pagamento. Não atrasa o pagamento em 35 anos, nunca atrasou. Tinha um serviço de saúde. Não tínhamos um plano de saúde, mas tínhamos um serviço de saúde no tribunal. Com três ou quatro médicos, dois dentistas, que já faziam o atendimento básico. Tinha almoço para os servidores que chegavam mais cedo. Tinha um ônibus. E isso, na época, era interessante. Você ter um transporte que nos deixava em casa, nos buscava e deixava em casa. Isso era interessante. Esses mimos, por assim dizer, atraíam as pessoas. Mas, no meu caso, principalmente a estabilidade. Apesar de funcionalismo público ter mais de 200 anos no Brasil, não havia uma legislação específica para estabelecer direitos e deveres aos servidores. Assim como não existiam penalidades para quem infringisse as regras em um cargo público. Somente em 1952, a Lei 1711 institucionalizou o serviço público no Brasil, criando um estatuto. Com a 1711, então, se pôs nos trilhos o exercício da função pública. Aí se definiu quem era o servidor, as suas obrigações. E essa legislação garantiu ao servidor público muitas das garantias que a consolidação das leis do trabalho havia inovado e havia assegurado aos trabalhadores da iniciativa privada. De modo que, nesse período, houve, digamos assim, um fortalecimento dos direitos, tanto do trabalhador, da iniciativa privada, como um fortalecimento e uma definição em lei, de maneira clara e objetiva, dos direitos do servidor público. A admissão do servidor, o exercício da sua jornada de trabalho, as férias, a sua aposentadoria. Então, o servidor passava a ter, a partir da Lei 1711, um quadro bem definido do que eram seus direitos e de quais eram seus deveres. Adão e José se tornaram servidores depois da criação da Lei 1711. A existência de um estatuto não impediu o conflito no regime jurídico. Quem regulava tudo isso, praticamente, era o DASP. O DASP é que estabelecia as diretrizes, né? E os órgãos iam cumprindo. Nós não tínhamos, nós não tínhamos hora extra, nós não tínhamos décimo terceiro, nós não tínhamos essas bolsas, esses negócios que se chamam auxílio alimentação, auxílio transporte, nada. Você recebia aquele seu salário por mês para você cobrir todas as suas despesas. A gente tinha servidores seletistas e estatutários convivendo e, às vezes, fazendo o mesmo trabalho, as mesmas atribuições, as mesmas atividades, mas com direitos diferentes. Esses dois regimes permaneceram, mesmo com a Lei 1711, permaneceu uma regulamentação daquilo que era o funcionário público, típico, aquele que presta o serviço com o regime específico da Lei 1711, e, ao lado, o funcionário de um lado e o servidor público do outro, aquele que era seletista, aquele que exercia o emprego público e não um cargo público. Para este advogado, a situação começou a mudar a partir da Constituição e também por conta das mudanças no cenário político. Esses dois regimes, que eram, de alguma forma, diversos entre eles e se opunham entre eles, sobreviveram até a Constituição. Foi necessário a mudança legislativa para garantir, para nos resguardar e para trazer algumas garantias para o servidor. Garantias necessárias, básicas. Ser servidor do Poder Judiciário, além de ser uma honra, de ser motivo de orgulho, pelo menos no meu caso, hoje é atrativo. Basta ver o número de pessoas que se inscrevem nos concursos. Então, houve uma melhoria, sem dúvida. No Brasil, muitas empresas são registradas ilegalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer, todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei do Servidor Público Federal chegou em 1990, assim como o Código de Ética para Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e Fundações Públicas Federais. A legislação trouxe regras para concursos, nomeações e ainda normas de conduta para o funcionalismo, como forma de dar mais transparência à administração pública e evitar corrupção e atos de improbidade. Os princípios da administração pública tiveram espaço garantido na Constituição Federal de 1988 e é o artigo 37 que elenca tais preceitos. São eles, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A função deles é a de dar unidade e coerência ao direito administrativo, controlando as atividades administrativas de todos os entes da Federação Brasileira, formados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dois anos depois, o Congresso aprovou uma lei que nasceu para integrar estes princípios. A Lei 8.112 de 1990 instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União e Autarquias. A Lei 8.112 teve no seu nascedor a importância fundamental de estabelecer uma regra única para todos os servidores públicos da União e também estendida aos estados e aos municípios. O artigo 39 da Constituição estabelecia esta determinação, esta previsão constitucional, de tal forma que aquela crítica que se fazia antes da Constituição, dessa dualidade de regimes, não se sabendo se era um regime ou se era o outro, se imaginava que aquilo se extinguisse completamente com a edição de uma lei que fosse o Estatuto do Servidor Público e esse era o único Estatuto que tinha, porque a própria Lei 8.112, no seu artigo 243, determinava que todos os servidores anteriores a ela que eram regidos pelas leis do trabalho, que eram a quem se aplicava a CLT, as leis seletistas, que estes servidores deixavam de ser seletistas para passarem a ser servidores públicos regidos pela nova Lei 8.112. E é por meio do concurso público que servidores são selecionados para o serviço público. Podem ser de provas ou de provas e títulos. Os prazos, condições de realização, critérios de classificação e convocação, programas e fases são definidos em edital específico. O edital é a lei do concurso, é nela que estão as regras do jogo. Então, é fundamental que aquele que vai se submeter a um certame conheça plenamente todas as regras do edital e isso é fundamental até mesmo para que o candidato, já nesse primeiro contato, possa, de repente, verificar alguma possível ilegalidade, alguma possível regra restritiva. Ele já pode questionar isso, até administrativamente, perante a organizadora do concurso. Mas, respondendo, o edital é muito importante num concurso público, muito importante. No mesmo ano da criação da lei, também foi elaborado o Código de Ética do Servidor Público, que dispõe de uma série de normas de conduta para o funcionalismo. Entre as regras estão exercer com zelo as atribuições do cargo ou função, atender com presteza, zelar pela economia e patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade pública, representar contra a ilegalidade ou abuso de poder, estabelecendo a penalidade de demissão caso o servidor aceite propinas ou cometa algum ato de improbidade administrativa. Uma lista de regras a seguir e um regime jurídico definido para o funcionalismo público. Mesmo assim, passados 26 anos, a lei do servidor público está longe de ser o modelo ideal e ainda é alvo de duras críticas. Não se pode dizer que as grandes modificações que ela vem sofrendo, a cada ano, repetidas, tenham sido feitas no sentido de melhorar essa lei. Não é. Hoje os autores como Gomes de Matos e outros autores famosos, comentaristas, estudiosos do direito administrativo do que toca ao servidor público, fazem considerações muito tristes, muito severas contra o desmonte da lei 8.112. Para o servidor público federal, ele perdeu os anuênios, ele perdeu quinquênios, ele perdeu a licença-prêmio e várias outras minúcias que foram modificando que significam realmente uma degradação na relação do servidor público com o Estado. As opiniões de especialistas convergem para uma reforma nas leis que regem o funcionalismo público federal. Algumas demandariam aí novas leis mesmo, o tratamento jurídico específico para a lei de greve, por exemplo, do serviço público. Seria uma disciplina nova. Algumas outras coisas poderiam ser tratadas dentro da 8.112, talvez, dependeria de como a gente poderia fazer. Mas falta esse arcabouço jurídico realmente para dar efetividade a esses direitos que existem na Constituição, mas que o servidor público, na prática, não tem acesso a eles. O administrador público, o agente político, ele precisa lançar uma nova visão em relação ao serviço público. A gente precisa ressignificar o serviço público, porque ele é o elo de ligação da sociedade, do Estado e a sociedade, entre o Estado e a sociedade. E enquanto o Estado não perceber que ele é este elo que precisa ser aperfeiçoado, a gente perde como servidor público, mas a sociedade toda perde também. Esta pesquisadora da Universidade de Brasília ressalta que o cenário em que a lei foi aprovada não condiz como o tempo atual. Um dos problemas principais para ela é a falta de investimento em capacitação. Você tinha uma crise econômica no meio, uma crise fiscal que a gente tem aí no meio, e o Estado precisava se liberar daquelas funções que não eram essenciais. O conjunto da obra nos leva a implementar uma legislação que já apresentava falhas desde o início. Enquanto o mundo falava de qualidade de serviço, a gente falava de eficiência, que era ofertar o serviço. E para mudar isso, precisava de altos investimentos em formação, em capacitação, em qualificação desse servidor. Um serviço público de qualidade passa pela valorização do servidor, defende a Andrea. Se você tem um serviço público que precisa ser ofertado, ele é imprescindível para a população, nem sempre eu consigo ofertar, por uma série de outros motivos, por conta da retaguarda que a gente não tem. Então, eu mudo isso pensando em desempenho, eu mudo isso pensando na valorização do mérito, eu penso nisso criando um sistema de avaliação do próprio serviço. O grande legado é que se institui aí um sistema jurídico único para todos os servidores públicos. Esse é o grande ganho. O segundo ganho que a gente observa é que há o esforço, e é previsto na legislação, a questão da valorização do mérito e a valorização do desempenho. No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer, todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma fábrica de concursos públicos. Além da formação superior, o brasileiro investe cada vez mais em cursinhos preparatórios. E vale até ficar um tempo desempregado para se dedicar mais e garantir o passaporte para estabilidade. Uma estabilidade que está sendo ameaçada pela crise econômica do país e pela redução de gastos da chamada máquina pública. As contas do setor público registraram o maior rombo da história no ano passado. Já são dois anos no vermelho, de acordo com o Banco Central. Só neste ano, servidores públicos dos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul sentiram no bolso os efeitos da crise econômica, com atrasos e parcelamentos dos vencimentos. E o aperto atinge a todos. O poder de compra do brasileiro diminuiu. Carmen percebeu a diferença. Sim, muito. Olha, antigamente a gente vinha no mercado com 50 reais, você comprava alguma coisa. Hoje você sai com isso aqui, ó. E quando a crise chega, o único jeito é cortar gastos. Há espaço e sempre haverá espaço para mais eficiência. Em alguns momentos nós teremos um imperativo de economia muito forte, como esse momento de agora. Em outros momentos o governo vai contar com um orçamento um pouco mais confortável. Obviamente todo gestor vai sempre desejar um volume maior de recursos para as suas políticas. O que ele não pode abrir mão é da busca incessante pela eficiência. Gastar da melhor forma possível o recurso que ele tem à mão. Para tentar reequilibrar as contas, geralmente, primeiro os governos reduzem o número de ministérios. Depois analisam e também eliminam gastos com o próprio funcionalismo, com os servidores públicos. Aí mudam os projetos governamentais. Os programas passam a sofrer alterações até chegar nos concursos públicos. Em 2016, todos os concursos da administração federal foram cancelados. Em setembro do ano passado, o governo chegou a anunciar uma medida para tentar reduzir os custos. Mas o corte foi de apenas 24 bilhões de reais, numa tentativa de reequilibrar essa balança. Mas acontece que a nossa dívida, esse ano, deve chegar a 3 trilhões de reais. Daí falar em equilíbrio é o mesmo que pensar que esse ajuste econômico tem o poder de desafiar uma lei da física. O impacto da crise também atinge em cheio o mercado de trabalho. Em busca de uma saída para essa situação, muitas pessoas apostam nos concursos públicos. Uma forma de garantir o emprego e também a tão sonhada estabilidade na carreira. Eles estudam e muito, mesmo sem nenhum edital na praça. O negócio é estudar porque a gente tem que buscar mais conhecimento e ficar melhor preparado para poder, quando chegar o edital, a gente poder ter uma nota bem mais avançada, até ter competitividade com o pessoal que já vem estudando há muito tempo e também. E eu vou estudando com base nos editais antigos também, né? Como o professor disse, a gente tem que vir se preparando já antes do edital, porque senão fica muito em cima. Muitas pessoas desistem também no caminho, então é uma oportunidade para a gente também que almeja uma área no concurso. Entre tantas incertezas, uma boa notícia. O governo federal acabou de anunciar a redução de 4.307 cargos e funções, além de 10.462 cargos comissionados, que serão transformados em funções exclusivas para servidores. Um esforço para promover a meritocracia no serviço público. A pessoa pode, ao entrar no serviço público, ter a segurança de que ela terá oportunidade, em algum momento da sua trajetória profissional, de ocupar um cargo de direção, um posto de chefia, uma função de destaque na administração pública, na medida em que o espaço para a ocupação dessas funções está sendo ampliado para aqueles que são servidores efetivos, aqueles que entraram no serviço público pela via do concurso, aqueles que pertencem a alguma das carreiras da administração pública federal. Em tempo de recessão, a concorrência nas provas aumenta. Segundo o IBGE, o número de vagas em concursos tem diminuído bastante devido aos cortes do governo federal. Já o número de pessoas que querem disputar novas vagas cresce cada vez mais. A concorrência chegou a 1.500 candidatos para cada oportunidade. Por isso, salas de cursinhos preparatórios estão sempre cheias. O curso vai fazer a diferença porque a coordenação pedagógica já prepara todo o tempo de estudo para analisar todo o edital dentro do prazo que o curso vai estar oferecendo. E também o conteúdo que vai estar sendo passado está atualizado na maior base possível. A Constituição de 88 tornou obrigatória a realização de concursos para cargos públicos. Do carteiro ao médico, do gari ao juiz, todos precisam fazer as provas. E claro, quanto maior o salário, mais difícil é o concurso. E é nessa hora que um fator é determinante, o controle do tempo. O edital, ele determina um conteúdo muito extenso para ser estudado. E o lapso que você vai ter de tempo entre o momento do edital e a prova é muito curto. Então, se você tiver um bom preparo, uma boa didática de tempo, normalmente não se consegue analisar todo o conteúdo antes da prova. Maria sabe a regra, estuda todos os dias e ainda tem o trabalho, dois filhos, marido e as tarefas de casa. Será que dá tempo para ter uma vida social? Tem que ser tipo mulher maravilha. Mas eu estou tentando, né? Porque o meu foco é esse, eu quero desejo e almejo muito passar no concurso. E principalmente eu estou lutando para a área da educação, que é o meu foco. Foco, determinação e muito estudo. Palavras que não saem da cabeça de Bianca. O sonho dela hoje é uma vaga no serviço militar. Quer ser bombeira. Tem que estudar mesmo, tem que se preparar porque a concorrência é cada vez maior. E a gente, a forma que tem é sentar, estudar e focar mesmo se realmente a pessoa almeja o setor público. Mas é bom ficar ligado e aprender uma lição. A ansiedade, o nervosismo e aquele famoso deu branco podem levar meses de estudos por água abaixo. A pessoa vai ter que ter noção que ele vai estar fazendo uma prova que realmente vai estar definindo o futuro dele. Só que ele vai ter que ter uma carga de preparação e de controle de ansiedade para poder fazer a prova com tranquilidade. Porque o que nós acompanhamos são alunos que vão muito ansiosos para a prova e lá esquecem matéria. Então erram por causa que estão nervosos. Então tem que ter realmente esse controle para ter um bom desempenho na prova. Técnica, persistência e uma pitada de sorte. Essa é a receita dada por quem conseguiu chegar lá. Francisco estudou, foi aprovado no concurso do Superior Tribunal de Justiça. E essa foi a prova que fez com que Francisco conseguisse o primeiro lugar geral do último concurso aqui do Superior Tribunal de Justiça. Hoje ele trabalha aqui na comunicação social do tribunal. Ele é jornalista, mas não pense que não teve que estudar muitas matérias. Caiu muita lei 8.112 no concurso que ele fez. Francisco, vou te atrapalhar um pouquinho aqui. É importante saber dessa lei do servidor público? O que você acha? É uma condição básica. Eu acho que não só para concursos de tribunal, mas para todos os concursos que você vai fazer, seja federal, estadual ou mesmo municipal, porque mesmo você tendo regras diferenciadas, acaba usando muitos princípios da 8.112. Saber que existe uma legislação que traz direitos, que regulamenta a estabilidade, enfim, vários outros benefícios e também deveres, faz diferença na hora de escolher uma carreira pública? Principalmente. Principalmente isso, porque ainda mais em tempos que as pessoas estão muito preocupadas em conseguir não serem demitidas, o fato de você ter a estabilidade no serviço público é um diferencial que é difícil você colocar um valor numérico nele, mas com certeza tem uma importância muito grande nas escolhas. Não é só a questão da remuneração, são outros fatores como esse. Eu tinha já colocado isso em mente, esse objetivo de vir para a carreira do judiciário. E sobre o STJ específico, já tinha várias boas impressões que as pessoas me diziam de que era um local muito bom para trabalhar. Então, teve essa escolha que você começa a afunilar. Primeiro tem que responder para você o que é que você quer da vida, para depois começar a escolher qual a carreira que mais se encaixa para o seu perfil. Antes e Depois da Lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na semana que vem com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você, é claro, pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. Você já sabe, sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo Antes e Depois da Lei. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho